É isso. Mas hoje em dia, enfim, a gente desapega um pouco também desse negócio. Você cria uma casca também de ouvir isso de forma mais... Cara, eu gosto desses comentários, eu adoro. Ah, eu não gostava. Mas você vem e dá no meio ou não? Às vezes. De vez em quando, sim. Porque não é legal, às vezes eu me sinto bem. Mas é que normalmente eu dou aquele... Eu faço aquela falta de Pelé, que ninguém viu o que aconteceu. O cara vem louco e dá com dois pés no peito, eu só falo para o cara, cara, por que você botou o cara no peito? Calma, não é assim. E normalmente quando você faz isso, o cara volta para você. E fala, não, cara, você desculpa até o jeito que eu falei e tal. É, por isso que desde o começo eu li o que responde todo mundo. É que ele também não esperava que ele fosse ver, eu acho. Ele não esperava que você fosse ler e responder ele. Muitas vezes acontece isso. Mas eu leio e respondo todos. Sim. Pode ser que não. Cara, mas... Faz esse comentário morto, perdido. O último episódio que a gente soltou aqui, que foi com o Lucas Amadeu, veio um cara e comentou aqui, nesse podcast. Ele veio e comentou assim, esse VHD é um banana, acha que entende de tudo? Sei lá, escreveu uma merda assim. Aí eu falei, mano, o que eu respondei para esse cara, velho? Aí eu falei, você tem toda razão, senhor fulano. Você é o famoso João Ninguém. Mano, tipo assim... Mas é isso. Caralho, o cara veio me chamar de banana, cara, estou produzindo negócio de graça para o cara, fazendo tudo aqui. É isso. O cara está me criticando. Não, mas direito adquirido é algo que você não... Você não existe essa... É que nem dar desconto para cliente. Eu tenho um outro trabalho que é venda de piso e tal. Tem nada a ver com o YouTube. Você dá desconto, não existe... O cara, no primeiro momento, ele vai falar para você, pô, que legal, obrigado, você me deu desconto. Depois disso, aquilo é o preço básico, cara. O problema é seu, você deu desconto. É a mesma coisa. O problema é nosso que a gente está de graça aqui. Entendeu? Produzindo, é problema nosso. Então, é o Lipe que faz todas as respostas lá no nosso canal, porque... Obrigado. Desde o começo, eu falei, se eu tiver que responder, não vai... Eu não vou responder educado do jeito que vocês querem que respondam. Cara, mas a gente... Porque eu acho que tem gente que não... Desculpa. Mas eu acho que tem gente que não falaria com você aqui, assim, do jeito que fala no teclado. Jamais. Mas lógico que não. De forma alguma que não, gente. Então, assim, se você não fala assim no ao vivo, não fala no teclado. É, mas isso faz parte de pessoas que têm coerência. E a gente tem que entender que as pessoas, no geral, não têm coerência, que na internet menos ainda. É verdade. É o que tem de comentário, porque a gente, né, novamente, um caminho que a gente adotou é um canal opinativo. Opinativo. Eu não estou lá para fazer um ranking, eu não estou lá para... É a sua opinião e acabou. É a minha opinião sobre um carro. Ela é verdade cravada em pedra? Claro que não. É para mim. Pode ser que tenha gente que se identifique, pode ser que não. Mas tudo bem. Só que a partir do momento que é a minha opinião, eu vou mostrar a minha cara para dar a minha opinião. Isso dá credibilidade, né? Sim. Seria muito fácil se eu desse uma opinião sem mostrar a minha cara. Aí você tem um comentário que eu acho maravilhoso. Você, de vez em quando, eventualmente aparece. Era mais no começo, agora ainda continua, mas mais escasso. Mostra menos a sua cara, mostra mais o carro. Quando não é, mostra menos sua cara feia, mostra mais o carro. Aí o que eu respondo? Vou te dar uma dica. Google, clica em imagens, põe o nome do carro, você só vai ver o carro. Acabou. Cara, como diz o João Anacleto, meu grande amigo jornalista do canal A Roda, ele fala o seguinte. Eu acho que ele não gosta muito de mim, mas tudo bem. O João? É. Depois a gente vê, é assunto para outra hora. O João estudou comigo e com a Fernanda no cursinho. Eu conheci o João quando eu conheci, antes de conhecer o Paulo. É maluca a coisa. É muito louco, né? Porque o João hoje tem um, o Anacleto tem um canal, o Kifuri tem outro canal, e aí do lado um dia eu vi uma foto de você sentado num carro, aí o que foi no banco de trás. Que que é isso, mano? Porque ele trabalhava na Volkswagen. É, ele trabalhava na Volkswagen. Os carros chegavam, ele levava pra gente ver. Que doideira, mano. Na casa dos meus pais. Que doideira. Era muito louco. E o João fala isso, cara. Ele fala, cara, o canal é meu. É, exatamente. Alguém falou, alguém de alguma montadora falou que ele não era parâmetro de altura, porque ele tem 1,91. Ele não era parâmetro de altura pra falar se um carro era apertado ou não. Ele falou, se eu estivesse numa revista ou num programa de TV, talvez não fosse. Mas quando eu tô no meu canal no YouTube, eu sou a referência. É verdade. Não, senão não faz sentido nenhum. O cara tem 1,90. É, mas não é apertado. É verdade. Porque eu vou cortar, vou deixar dois cotocos na minha perna. Isso. Isso é eu que tô fazendo, cara. Exatamente. E ele é bom de responder o João também. O João tem uma classe maravilhosa. Tem até um sticker daqueles de WhatsApp com uma resposta dele. Que o cara comentou alguma meleca lá no canal dele. E ele respondeu fino. você tem dois caminhos se você não gostou. Ir tomar no cu ou não assistir mais. Mas é verdade, porque no fundo... É o canal dele! É, a galera é chata, velho. Mas, eu vou falar, a gente tem que tentar olhar isso por outra ótica. A ótica é tipo assim, quanto mais gente estiver falando essas merdas lá, mais engajamento tá rolando. Mas, hoje, Vitinho... Eu deixo. Hoje, eu acho maravilhoso. Eu dou risada, cara. A gente tem um amigo que bloqueia comentários. O canal dele não tem comentários. Ninguém pode comentar. Eu costumo falar... É terrível. Não, é terrível pro algoritmo. Ele faz isso no Instagram às vezes também. É. É o Yuri Ravitz do Volta Rápido. Porque ele não tem paciência. Ah, conheci ele. Eu testei o Civic SI, que inclusive hoje é meu, junto com ele. Ah, é? Eu queria pegar o branco, ele pegou o branco antes de mim, eu peguei o vermelho, porque ele comprou o SI antigo do ADG, né? O laranja, o vermelho. O Yuri? Ah, não, não. Eu tô confundindo. Eu tô confundindo com... Puta, qual que é o nome? É verdade. O Yuri é o do Volta Rápida. É, lá do Rio. Do Rio, exato. É verdade. Eu tô confundindo. Ué, não. O Yuri é a P0. Eu tô confundindo com o Carrochef. Tô confundindo com o Carrochef. E o Lucas. O Lucas, é. Eu confundi com o Yuri. É igualzinho, tá? Eu fiz o evento do Creta. Tá. O Lucas e o Yuri, tudo a mesma coisa. Abraço e o Yuri, gente. Fácil de confundir com o João do Caminhão. Mas o... Sim, muito bom. Então, eu me importava muito. Eu me importava muito. Cara, era um negócio que mexia muito comigo. Mexia demais comigo. Falar, cara, não é possível... Cara, mas sabe por que eu acho... Como que esse desgraçado tem um poder tão grande na minha inteligência emocional? É isso, cara. Você sabe que eu acho que eu abstraí isso muito mais fácil com o nosso canal no YouTube e tudo porque eu cuidava da página do Facebook e do Oficina Motor. E, invariavelmente, como éramos três perfis muito diferentes, tinha sempre o cara que gostava de dois e odiava um. E eu tinha que lidar com isso o tempo inteiro ali respondendo... Mas acho que você era o menos odiado ali, não era? Não, tem um programa específico... Tá com tempo? Cinco minutos pra contar uma história. Não, é que tem um programa específico que foi um do Vale da Morte que a gente fez com o Motorhome, que inclusive foi um programa feito em duas partes. Era pra ser uma parte e o programa com Viper, Maserati Gran Cabrio e Porsche Turbo S era pra ser dois. Mas aí, não sei o que aconteceu, ficou esse programa uma parte e o do Vale da Morte de Motorhome, duas partes. Maravilhoso. Pode ser uma brincadeira. E a gente combinou de fazer uma brincadeira de... Porque eu falei, porra, Motorhome não, desde o começo. Os caras, não, Motorhome. Aí o Paulo... Não, Motorhome, Motorhome. Queria me ferrar sempre. Não, Motorhome. Ele tá aqui pra isso. Motorhome... Aí eu falei, puta, tá bom, vamos, Motorhome. Aí o Ale, que era o diretor, veio com a ideia. Falou, Olipe, faz o papel do... Porque a gente era muito solto. O Sinamotor não tinha roteiro, a gente fazia do jeito que a gente queria. Mas nesse dia, ele virou pra mim e falou, cara, faz o... Porque a gente... O Mais Globostatic começou a exigir que a gente fizesse roteiro nas duas últimas temporadas. Aí o que a gente fazia? Gravava o programa e montava o roteiro em cima daquilo que tava gravado. E entregava pra eles o roteiro já de um programa gravado. Depois que já tinha sido gravado. E aí ele falou, cara, vamos fazer um negócio diferente? Eu falei, vamos. Ele falou, você não gosta mesmo de Motorhome? Faz aquele cara, faz que tá puto. E aí no final do programa a gente explica que era brincadeira, e dá uma aliviada. Beleza. Mas é que você fez muito bem o cara puto, né? Não. Ué. Você fez... Eu fiz. Fez muito, muito bem. Só que aí ficaram dois programas. E o final era o final do segundo do programa. Então eu passei uma semana sendo xingado e na outra semana a gente tinha perdido o arquivo do final do programa. Então o final do programa que foi o encerramento da temporada... Vai dizer que era uma brincadeira? É. A gente perdeu isso. Ah, que legal. A gente dando risada, rachando o bico, falando, eu e o Henrique me enchendo o saco, a Michelle também. Porra, você parecia um ator mesmo. E desde 2015 o Lipe é o cara odiado. Eu ganhei um roteiro. Eu ganhei um roteiro. Eu ganhei um roteiro. Eu ganhei um roteiro. Perdi. Perdemos esse final de programa. Tivemos que fazer uma saída de programa em off porque o programa precisava ir para o ar. A gente teve que fazer em off, mandar para o Rio. Os caras montaram lá e o programa foi para o ar. Nossa, que legal. É ótimo perder essa coisa. E eu fiquei o otário. Entendi. Chato. Esse programa é uma merda. Esse cara não merece estar na televisão. Meu, as coisas que a gente leu ali. E eu sempre respondi, você tem razão. Se eu estivesse assistindo, eu ia ter. E eu explico essa história para as pessoas sempre. Porque até hoje passa essa merda de programa e até hoje tem negro que entra na página do Facebook para reclamar de mim. Cara, esse está com o tempo, hein? Agora, tem um monte de gente que sempre acompanhou o programa e me acompanhou no Instagram e que sabe que essa é a natureza do Lipe. E colocava comentários rachando o bico. Falando, cara, você parecia um ator meu. Foi sensacional, velho. Dava para ver na sua cara que você estava zoando. Obrigado. Dava para ver? Coerência. Tem um monte de gente que não percebeu. Não percebeu. Caralho. Não percebeu. Ih, beleza. Mas eu me importava mais. No começo, eu me importava mais. É o que eu disse, inclusive até em uma gravação do nosso podcast também. É... É o João, acho, né? Acho que foi com a Ludmilla. Ah, é com a Ludmilla. E eu falei, cara, eu... Que era? Isso, é hoje. É... É hoje. Eu falei, cara, a gente saiu. O Oficina Motor para mim foi uma grande escola. de como acabar com o meu ego. Porque eu fiquei debaixo de cu de cobra. Né? E aí, a gente sai para montar um canal com um cara que entende, como você bem sabe. Sabe até a gramatura do tapete do Citroën em 1932? Sabe tudo de carro? É... O... Dudu. E... E... E, cara, mostrar a minha cara pela primeira vez desde o World of Wheels que ninguém via, né? Pouca gente via. Então, quando eu via... Quando eu vinha alguém e dava na lata para mim, incomodava muito, cara. É foda. Incomodava muito. Hoje eu dou risada. O problema é ter o que está aí atrás de um... Frustrado, atrás de um teclado. Com certeza deve ter um emprego que não gosta. Entendeu? Eu gostaria de estar fazendo o que eu faço. Não tenha... Não tenha a... Resiliência de fazer e está falando merda. É, é normal. Hoje em dia, no Instagram, às vezes que o pessoal me bateu, eu falo assim, cara, é simples. É só você abrir um... Abrir um Instagram seu, acumular o tanto de seguidores e você faz o que você quiser. É tão simples. É um simples trabalho de oito anos. Vitinho, você não deve lembrar porque você é bem mais novo, mas eu acho que foi em 98 ou 99, perguntaram para o Romário se ele não tinha vergonha de ganhar como um jogador de futebol, ganhar o que ele ganhava num país que passava por dificuldades. Ele falou, não tem problema, faz o que eu faço e você vai ganhar a mesma coisa. Simples. É só você ser... Faz o que eu faço e você vai ganhar a mesma coisa e você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Exato, cara. Eu acho que a gente vive uma... Romário é meu ídolo. A gente... E aí E aí E aí E aí E aí